Você assiste o Big Brother? Você assiste o BBB? Se você assiste, comenta aqui, eu assisto. O que eu vou te mostrar aqui, se você tiver um pingo de noção, você nunca mais vai assistir esse programa. O que eu vou mostrar aqui, o que eu vou te falar aqui, é algo muito, muito sujo. Gente, eu não entendo como é que tem crente assistindo BBB. Porque eu, navegando no Twitter, eu vejo uma página por nome de... Acho que é Choquei. É, Choquei o nome da página. Que repostou uma cena do Big Brother Brasil. Vou colocar essa cena para você ver aqui, já, já. Mas tirem as crianças da sala. Pelo amor de Deus, tirem as crianças da sala. Queridos, nós temos uma TV aberta. Com a TV aberta. Que deveria ter o mínimo de pudor possível. E saber que a família brasileira não tem só pessoas do naipe deles. Pessoas que não tem caráter, não tem vergonha na cara. Pessoas que, assim como eles, são lixos da sociedade. Que, infelizmente, tem gente de bem que assiste a Rede Globo. Infelizmente, tem senhoras de bem, tem senhores de bem que ainda assistem a Rede Globo. A última vez que eu assisti a Rede Globo, tinha uma cena de uma novela onde a mulher parecia nua explicitamente. Eu não lembro o nome dessa novela. Novela das nove. Não lembro o nome porque eu não assisti ela. O primeiro capítulo da novela apareceu a Carol Castro nitidamente mostrando tudo o que podia mostrar. E o BBB, ele está aí para ir mais além. Antes de prosseguir, você que, assim como eu, repudia a Rede Globo, se inscreve aqui. Se você gosta da Rede Globo, vai ser o quê, né? Mas se você quiser me dar um pouquinho de confiança, um votinho de confiança, eu quero convencer você a mudar o seu pensamento. Antes de prosseguir, de colocar o vídeo aqui para você ver, eu fiz mudanças no meu estúdiozinho aqui. Eu pintei aqui lá, ficou meio tortinho, mas é o símbolo, é o logo do YouTube. Pintei a parede de preto e coloquei umas luzes para ficar legal. Mas eu quero pintar essa parede de novo de outra cor. Eu quero fazer algo mais legal aqui. Mas para isso, eu só vou mudar a cor dessa parede quando tiver um milhão de inscritos. Então, por favor, me ajude, por favor, me ajude a pintar essa parede de outra cor logo. Porque eu não quero deixar a parede preta. Quando tiver um milhão de inscritos, eu vou mudar a cor. Vou colocar a cor que vocês escolherem, certo? Pois é, vamos lá. Se inscreve, compartilha e comenta aqui o que você acha desse Big Brother Brasil. Que seria, o BBB, eu acho que seria Big Irmão, Grande Irmão Brasil. O que tem a ver Big Brother Brasil? Eu acho que a tradução seria essa. Grande Irmão. Que irmandade existe no Big Brother? Eu quero mostrar, o que eu vou te mostrar aqui. Você pode tirar o seu filho, sua filha da sala, não deixe eles assistirem esse vídeo. Mas antes de mostrar, que irmandade, sentimentos de amor verdadeiro, que existe dentro de reais de show com o Big Brother, com a Fazenda, onde só existe sacanagem. Brigas, contendas, bebidas, tudo o que não presta, eles têm. E ainda se intitula de Grande Irmão. Acho que é essa a tradução literal. Não sei. Se eu estiver errado, vocês me corrigem aqui. E aí, navegando no Twitter, eu vejo a cena. Que essa cena aqui, eu vou colocar muito embaçada aqui. Talvez você não vai ver a cena, mas vai ouvir alguma coisa aí. Pois bem. O que você viu aqui, é isso mesmo que você está pensando. É exatamente isso que você está pensando. Acontece no Big Brother. Eu não sabia. Quando eu assistia Big Brother, eu ainda era criança. Nunca gostei. Nunca gostei. Mas eu não sabia que esse tipo de coisa poderia passar na TV brasileira. Em canais abertos. Eu não sabia que isso era possível. Porque eu não sei se... Se essa rede de Globo sabe. Se eles sabem. Que existem crianças que assistem isso. Ah, mas crianças não deveriam assistir, mas assistem. Tem crianças que dormem uma hora da manhã, que dormem duas horas da manhã. Infelizmente, o meu filho dorme duas horas, três horas da manhã. Ele não consegue dormir. Tem dia que ele não consegue dormir. Mas é claro que aqui nós não assistimos isso. Para te falar a verdade, não assistimos canais nenhum. Eu provo se vocês quiserem. Não estou falando aqui da boca para fora. Mas existem crianças no Brasil que assistem. Que ficam acordados até tarde assistindo essas coisas. E isso traz para eles o quê? Que ensinamento isso traz para eles? Gente, o Brick Brother tem que ser cancelado. Tinha que ser cancelado essas coisas na TV brasileira. O governo tinha que criar uma lei para cancelar esse trem de vez. Não existe possibilidade de isso continuar. Devia ser repudiado no Brasil. Só que em vez de fazer alguma coisa, o que o governo atual faz? Vamos dar dinheiro, lei Rouanet. Vamos abastecer esse monte de imundícia que é a Rede Globo. Infelizmente, o nosso país é conivente com essas coisas. Infelizmente, o nosso país ensina para os nossos filhos o que é errado. Eu acho que essa imundícia tinha que ser cancelada. Qual é a sua opinião? Comente aqui. E aí E aí E aí